Você vai ver no IME em revista a participação de membros do IME no curso de qualificação de socorrista. A exposição para 200 anos de ciência, tecnologia e inovação do Exército. O projeto de leitura dos alunos do IME. A rábia afunda cada vez mais fundo, no abismo de uma angústia. E os alunos do terceiro ano de engenharia mecânica e de armamento visitam a ESLOC, Escola de Sargentos de Logística. A exposição para 200 anos de ciência, tecnologia e inovação do Exército no Forte de Copacabana no Rio mostra um pouco do que o Exército vem desenvolvendo em prol da defesa do Brasil. Na exposição, é possível acompanhar alguns dos feitos de engenheiros militares. O IME participou da organização do evento. Afinal, o Instituto faz parte da história da engenharia militar. A exposição vai até o dia 1º de dezembro. Informações sobre a programação no site do evento. O uso do tornequete é único. Profissionais de saúde e membros do Corpo Permanente do Instituto Militar de Engenharia participaram do primeiro curso de qualificação de socorrista, modalidade resgate terrestre, promovido pela Cruz Vermelha. Vai! Faz a alavanca! Segura ele! Isso! Durante o curso, foram dadas instruções de técnicas de atendimento a emergências clínicas, transporte de vítimas, técnicas de rapel negativo e salvamento, dentre outras. Além da importância de ter conhecimento sobre salvamento, as atividades ajudam a promover a integração dos membros do Instituto, fortalecer o espírito de corpo, os atributos da área afetiva e a valorização da vida. Se eu tenho essa igualdade, conseguimos conquistar o braço forte. Vendo-se, com a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Com a minha mãe, eu dou uma trada, salve, salve. Alunos do IME participaram do Momento de Integração Literária, um projeto que tem por objetivo ampliar o domínio da língua portuguesa, estimular a leitura e promover momentos criativos e divertidos para os alunos. Cada um teve que ler um livro e contar a história para os colegas. Um momento cultural e de descontração. E na batalha final contra o Malpite, quando a rabia e o soltão aos céus naqueles três dias de reia, sangrentamente, com o cachalote de leviatã, rei dos mares, demônio invencível, você sente ali. O sol tem um das tripas, com o autor do livro e as suas. E o IME Revista termina com as imagens dos alunos do terceiro ano do curso de Engenharia Mecânica e de Armamento numa aula extra-muros na ESLOG, Escola de Sargentos de Logística. E o IME Revista termina com as imagens dos alunos do curso de Engenharia Mecânica e do curso de Engenharia Mecânica e do curso de Engenharia Mecânica e do curso de Engenharia Mecânica.